Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Hoje é dia 5 de janeiro de 2024. Agora são exatamente 5 horas e 22 minutos da tarde. E é o seguinte, meus amigos, vou gravar um vídeo curto aqui. E é o seguinte, aqui é o escadão, a viela. Aqui eu estou na vila de Adema City, olha só o pôr do sol. Não tem pôr do sol, meus amigos, está nublado. Daqui a pouco a gente vai chover. Porque é o seguinte, esses dias, está chovendo muito, choveu muito ontem, o dia inteiro. Lá no litoral e eu ouvi falar que aqui também. Oba, bom, choveu muito. Está uma ventania forte, um vento gelado. Então, meus amigos, se hoje, eu nem fui trabalhar hoje, não fui trabalhar, por quê? Acordei tarde. É que ontem eu fui dormir tarde, porque ontem eu fui dormir, tarde não, fui dormir de madrugada. Vou gravar o vídeo de ontem, não gravei ontem, ontem na praia. Gravei ontem o vídeo na praia. Eu ia gravar um vídeo de 20 e poucos minutos e acabou passando. Passando de 30. Preciso conferir isso. Olhar direito todo o tempo que eu gravo aqui na câmera, para eu não ficar gravando um vídeo muito longo. Senão eu vou dormir de madrugada, meus amigos. Acabo nem trabalhando no outro dia. Hoje eu podia ter ido trabalhar, nem fui, acordei tarde. Então é isso. Espero que vocês estejam assistindo esse vídeo que eu gravei ontem todo, do início até o final. E todos os meus vídeos estejam assistindo do início até o final, o vídeo todo completo. E se você ainda não se inscreveu, por favor, não se esqueça de se inscrever, né? Se inscreva, se inscreva no meu canal e faz um bom comentário também nos meus vídeos, para me ajudar, certo? Eu estou sempre gravando os vídeos aqui para vocês assistirem, certo? Então é isso. É um vídeo rápido aqui, só um vídeo curto, só para ver como eu pensei que ia ter pôr-do-sol, meus amigos. Não tem pôr-do-sol. Não tem pôr-do-sol. Olha só como está dobrado. Então é isso. É um vídeo curto aqui na vila. Diadema, onde eu moro. Eu moro aqui, Diadema. Teve uma pessoa que falou para mim, porque eu não vou morar na praia. Eu não vou morar na praia, meus amigos. Porque eu moro em Diadema e eu não vou mudar daqui, não. Entendeu? Se eu ganhasse na Mega Sena da Virada, eu ia morar aí na praia. Comprar um apartamento chique na praia. Se eu ganhasse 600 milhões na Mega Sena da Virada. Então é isso. Eu agradeço que vocês estão assistindo meus vídeos aqui, se inscrevendo, comentando, dando like. Eu desejo para vocês todos um feliz ano novo. Muita saúde, muita paz, muito amor e muita prosperidade. Muito dinheiro no bolso. Valeu, muito obrigado e fui!